Mais de 230 milhões de reais, esse é o valor investido pelo programa Minha Casa Minha Vida em um complexo habitacional em Campina Grande, lá na Paraíba. O presidente Michel Temer esteve na região para conhecer o complexo na companhia do ministro das cidades, Bruno Araújo. O ministro falou da importância desse investimento na região. Aqui em Campina Grande, são 1 bilhão e 600 milhões de reais de investimento em todas as faixas do programa de habitação. Para senhores terem uma ideia de quanto a decisão do presidente Temer de manter os investimentos em habitação, a transposição do São Francisco, uma obra tocada há 10 anos com 10 bilhões de investimentos, só a Paraíba recebe investimentos em habitação, nas diversas faixas do programa, 8 bilhões de reais. Numa decisão firme. E dizia o presidente, quando o apresentava a Renato, um dos donos da construtora, dizia Renato, Renato está aqui conosco ou não? Perguntava aqui a Renato, o governo federal, o presidente Michel Temer deve algum centavo à construtora? Tudo pago em dia porque é um governo que tem compromisso, responsabilidade e sabe que as expectativas geradas à população só acontecem quando as obras são entregues com planejamento. E é nesse planejamento que nós vamos, esse ano, caros senadores e deputados que estão votando a medida provisória do cartão reforma. Esse ano, 180 mil famílias de brasileiros vão receber da mão do presidente Michel Temer um cartão reforma para ajudar a recuperar e melhorar aquele que já tem a sua habitação e que precisa melhorá-la com um reboco, com um banheiro, com ampliação. Numa nova fase do programa, um bilhão de reais de investimentos. E mais ainda, prefeito Romero, a medida provisória da regularização fundiária vai fazer com que as prefeituras da Paraíba e aqui tem muitos prefeitos, já quero quem cumprimentar junto com os deputados estaduais, possa, nos próximos meses, estar entregando o título de propriedade das suas residências que não foram escrituradas ao longo do tempo. Portanto, o governo do presidente Michel Temer, caro ministro Helder, completa a política pública de habitação com o tripé da regularização fundiária, do cartão reforma e do novo Minha Casa Minha Vida. Digo novo porque agora ele é feito de forma firme, sem dever a ninguém, com planejamento e entregando a quem precisa. 610 mil unidades a ser contratadas em 2017. 170 mil unidades da faixa daqueles que mais precisam. E tanto o prefeito Romero, quanto o prefeito de João Pessoa, quanto os prefeitos da Paraíba, se preparem para que possamos entregar e contratar novas residências. E para pedir licença, licença a todos os pareibanos, desde já agradecendo, prefeito Romero, a placa que agradece a nossa visita e nos convida, quero convidar também o presidente Temer para que possa estar aqui e em Caruaru, em junho, conhecendo o que há de mais forte na tradição do Nordeste, que são nossas festas juninas. Durante essa cerimônia, também foi assinada pelo presidente Michel Temer a ordem de serviço que vai reformar um trecho de 28 quilômetros da BR-230, que liga o município de Cabedelo até a capital paraibana, João Pessoa. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, explicou que a obra vai garantir mais desenvolvimento para a região. Hoje nós estamos aqui, em Campina Grande, na Paraíba, para trazer grandes notícias para o povo paraibano. Estamos aqui celebrando o início das obras de adequação da BR-230, no trecho entre Cabedelo e Oitizeiro, no entrocamento da BR-101, que parecia um projeto distante, difícil, caro, era uma das grandes reivindicações da infraestrutura viária do Estado, agora se torna realidade. E eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial à bancada da Paraíba. Olha, presidente, o nosso ministério tem uma demanda parlamentar muito grande. Tem bancadas que aparecem lá de seis em seis meses, tem bancadas que aparecem de mês em mês, mas a bancada da Paraíba está semanalmente no Ministério dos Transportes, lutando pelas obras de infraestrutura do Estado. Essa obra que nós estamos dando à ordem de serviço hoje, uma obra no valor de R$ 255 milhões na região metropolitana do Estado, que vai beneficiar mais de um milhão de pessoas, presidente. Ela tem hoje um tráfego de mais de 70 mil veículos dia, na época de alta temporada chega a ter 85 mil veículos, só foi possível graças à priorização que V. Exª deu para o Nordeste e graças à emenda impositiva de R$ 150 milhões garantidas pela bancada federal do Estado. Eu quero aqui fazer esse agradecimento. Essa outra obra que é reivindicada, essa obra, para falar um pouco dela, ela já é uma rodovia duplicada, presidente, mas ela vai receber 13 novos viadutos, 14 passarelas, 38 quilômetros de vias marginais, 15 quilômetros de ciclovias, 25 quilômetros de terceira faixa, e vai desafogar todo o trânsito da região metropolitana, permitir o melhor escoamento da carga, do escoamento da produção da Paraíba pelo porto de Cabedelo, garantir segurança para que a gente não tenha mais os acidentes que a gente verifica hoje. Há também, presidente, hoje, esse evento está sendo aqui em Campina Grande, não é só, não é por acaso. Hoje nós estaríamos, estamos prontos prontos para dar a ordem de serviço para adequação da BR-230 aqui entre Campina Grande e Farinha. O projeto está pronto, licitado, empenhado, íamos dar ordem de serviço, mas houve, infelizmente, uma judicialização. Esperamos que a justiça resolva rápido. Aliás, tem resolvido rápido essas contendas. E brevemente, brevemente, nós estaremos aqui de volta para dar a ordem de serviço dessa que é uma obra, presidente, de 307 milhões de reais, priorizada pelo seu governo e com orçamento garantido no Congresso Nacional na tramitação da LOA pela bancada federal. Quero aqui, já respondendo, atendendo aqui o prefeito, dizer, prefeito, que a Alça Sudoeste, o contorno de Campina Grande, será incluída nessa obra da duplicação Campina e Farinha. A duplicação da BR-104 também é uma obra que está no radar do Ministério, está com o projeto executivo pronto. O que nós temos aí é uma dificuldade de licenciamento, porque é uma região que existe em vários sítios arqueológicos. Tão logo nós consigamos vencer essa parte de licenciamento, nós vamos sim dar sequência ao processo de contratação dessa obra. Quero também, presidente, me permita brevemente tratar de outras ações do Ministério dos Transportes aqui na Paraíba. Nós destinamos, na LOA desse ano, 150 milhões para manutenção das rodovias federais do Estado de Paraíba. Esses recursos também foram garantidos no orçamento pela bancada federal. O Estado da Paraíba tem a melhor malha federal do país. Isso se deve também ao trabalho da bancada federal. E nós vamos, com esse recurso, poder manter o padrão. Na aviação regional, o presidente Michel Temer garantiu dois aeroportos aqui para o Estado. Nós já estamos aqui realizando reparos na parte, comprando equipamentos na parte de navegação no aeroporto de Campina Grande. e temos dois aeroportos incluídos no programa. O aeroporto de Campina Grande e o aeroporto de Patos. Também, presidente, estamos iniciando a contratação dos Fingers para o aeroporto de João Pessoa. É uma reivindicação da bancada, de toda a população, para que a gente possa dar mais conforto a quem chega no Estado. Outra coisa importante, presidente. O Fundo da Maria Mercante e do Ministério dos Transportes aprovou, em dezembro desse ano, o projeto do estaleiro Pedra do Engar, em Lucena. O investimento de 2,1 bilhões de reais com expectativa de geração de 6 mil empregos. A parte do governo federal está feita, garantida, e o acesso ao crédito garantido. Cabe agora à empresa tomar as medidas para que essa obra tão importante aconteça. Eu não vou me alongar mais, mas eu quero aqui, presidente, só para ilustrar e a bancada federal, nós recebemos um Ministério do Transporte com problemas sérios de restrição orçamentária. Nós temos hoje 55 bilhões de obras contratadas contratadas no Ministério do Ministério do Transporte só na área de rodovia, para um orçamento de pouco mais de 3 bilhões em decorrência da crise. Mas, com planejamento, com muito planejamento, conversando e dialogando com os governos do Estado, com as bancadas federais, nós exercitamos a arte de priorizar. E retomamos, presidente, agora no seu governo, só para dar um exemplo de uma obra estruturante aqui, importante, para o Nordeste, há nove trechos da duplicação da BR-101 no Nordeste do Brasil. Retomamos o último trecho de Pernambuco, entre Chechel e Palmares. Retomamos toda a BR-101 em Alagoas, só em Alagoas, são 700 milhões de investimentos. Retomamos em Sergipe e retomamos quatro trechos também na Bahia. Presidente, o Ministério dos Transportes tem trabalhado para garantir a retomada do país, obras, obras sendo realizadas na infraestrutura, quer dizer, emprego, e a gente aqui faz um apelo à empresa que vai iniciar essas obras, para que contrate as pessoas, as pessoas que trabalham e que moram na região, tanto na 230 aqui, entre Campina Grande e Farinha, como lá, entre João Pessoa e Otizeiro, é fundamental. Aqui vai acabar daqui a pouco essa obra do conjunto. Vai faltar emprego. Essa obra da rodovia vem justamente para substituir esses empregos e que o Brasil vença essa questão do desemprego. O presidente Michel Temer encerrou a cerimônia falando sobre a importância dos investimentos nessa região. Eu quero dizer com toda informalidade a vocês que este ato é importante. Agora eu verifico que o ato de maior significação, de maior força, de maior relevância, de maior interesse do povo paraibano, do povo de Campina Grande, do povo de vários estados do Nordeste, é exatamente a transposição do rio e as águas que estão chegando hoje no estado da Paraíba. Nós envidamos, como vocês puderam perceber, muitos esforços nesses poucos meses de governo para que pudéssemos chegar a este ponto. Mas eu não quero a paternidade dessa obra. Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino. Porque vocês é que pagaram impostos ao longo do tempo, vocês é que permitiram que nós pudéssemos fazer grandes investimentos nessa obra que vai cada vez mais sendo festejada e até conto o episódio. O Cássio, quando me abraçou ontem, quase chorou. O Maranhão e o Lira, quando me abraçaram hoje, quase choraram. Vejam a importância dessa obra. E vocês têm a satisfação, o povo da Paraíba, o povo de Campina Grande, têm a satisfação de ter grandes representantes no Congresso Nacional. Como disse o Maurício, semanalmente eles estão lá. Até é natural que eles estejam no Ministério. Mas, quinzenalmente, eles estão com o Presidente da República reivindicando pelo Estado da Paraíba. E vocês têm aqui alguém que é entre os deputados da melhor suposição, deputados que brigam pelo Estado da Paraíba, todos eles. Vocês têm o Aguinaldo Ribeiro, que é líder do governo. Convenhamos que tem uma significação para a Paraíba este fato. Como tem lá no Tribunal de Contas, o Vital é um representante da Paraíba, quer dizer, a Paraíba sempre foi um Estado capaz de apresentar grandes nomes no cenário nacional. Por isso é que eu digo com muita satisfação que eu tenho uma satisfação enorme de estar aqui, prefeito, recebendo as suas reivindicações. Porque o que mais, a gente conhece o bom prefeito quando ele não apenas agradece, mas quando ele agradece e, além disso, pleiteia novas obras. E assim é que tem que ser. E, aliás, quando o Maurício e outros indicam as obras que serão realizadas na Paraíba, estão dizendo o seguinte, olha aqui, por meio da atividade do Governo Federal, nós estamos combatendo o desemprego, porque quando conclui esta obra, disseram, haverá desempregados, que logo serão empregados em outras obras do Governo Federal. Nós vamos trabalhar muito nessa direção. E, portanto, nós hoje estamos começando, na verdade, no Governo, nós estamos começando a melhorar um pouco a economia. E um dos setores que mais melhora a economia é precisamente a área da construção civil, Fernando. Porque a área da construção civil é de emprego rápido, de emprego imediato. Por isso que quando o Bruno anuncia 600 mil novas casas neste ano já está no orçamento, nós estamos pensando em duas coisas. Primeiro, dar casa para quem tem dificuldades financeiras. Segundo, incentivar o emprego, porque, volto a dizer, a construção civil dá emprego imediato. Portanto, eu quero dizer que, neste momento em que também se deu a assinatura da duplicação da rodovia, é mais um ato importante que vem sendo comemorado neste evento. Portanto, ao povo da Paraíba, e eu espero contar com apoio extraordinário que eu tenho tido dos companheiros da Paraíba no Congresso Nacional, porque o presidente não governa sozinho, o presidente governa bem se tiver o apoio do Congresso Nacional. E os grandes avanços que nós tivemos se deveu precisamente esse apoio do Congresso Nacional. E, graças a Deus, pouco a pouco, nós estamos ganhando, como estamos ganhando aqui, o aplauso do povo brasileiro e, especialmente, o aplauso entusiasmado do povo de Campina Grande e do povo da Paraíba ao governo federal e aos seus ministros. Muito obrigado. Obrigado.